Música O empresário J. Bussaf fez questão de comemorar seus 46 anos em Campo Grande, sua terra natal, ao lado de um seleto grupo de amigos pessoais. Música Entre os convidados, autoridades como o prefeito Nelson Prade Filho e o deputado estadual Márcio Fernandes. Música Todos puderam saborear a deliciosa feijoada feita pela mãe do J, Esther Abussaf. Um jeito bem brasileiro de comemorar a idade nova. Música 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 Música